Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Pra você que não me conhece, que é novo aqui no canal, eu me chamo Deciane. Eu me chamo Casseline. E bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, nós vamos fazer uma brincadeira aqui com as crianças, né? É, estourando a bexiga de água. Pega lá, o que é? Tá aqui, ó, tá vendo? Mostra pra câmera. Né? A bexiga tá com água. Deve ter ali uns 18, né? A não fazer essa brincadeira. Estourando a bexiga com água, né? A Cassinha tá aí atrás da câmera, que vai ler as perguntas. Fala oi, Cassinha. Oi, gente. O João Vitor tá gravando. Fala oi, João. Oi. E também, gente, pra esse vídeo eu chamei o Maciel, que quer fazer uma entrada pra vocês hoje. Oi, gente. É você, El, gente. Fala oi, El. Oi. E também, gente, pra esse vídeo eu chamei as pessoas mais, 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 que especial, que é a... Dois. Três. Oi, gente. Então, gente, a mãe também vai participar dessa brincadeira, que eu fico feliz, né, que a Silane, a mãe tá aceitada a participar dessa brincadeira aqui com a gente. Eu quero sim, vai participar, senão, né? Tadinha, vai gripar, né? Então, eu tô operada no ronco. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo também, né? Não esqueça de se inscrever no canal, estamos rumo ao meu inscrito, né, Silane? Então, gente, deixe seu like aí pro YouTube ver que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? E recomendar os vídeos, né? Não se esqueça, né, de deixar nos comentários até de vídeo, se vocês estão achando dos vídeos. E acompanha todos os vídeos. Temos vídeo toda terça e quinta. Às dezenove horas. Não perca, tá bom? Então, bora pro vídeo. Três a um, hein, vó? Três a um. Três a um. Passei, ó, primeiro. Ó, três a um. Pode sentar. Bom, porque depois dele, ele me amarece pra quem vai indo. Três, dois, um. Ah, não. Não é zero não, mãe. Três, dois, um. O que que é? Ímpar. Tá, vou assim, já. Pode sentar. É só a última. Então, vamos lá. A última você se erra. É só a última. Então, gente, vamos lá, que é sim. Primeira pergunta para o Maciel. Quantos é cem mais cem? Cassinha. Errou! Errou! Eu vou tirar o ovo. Vamos limpar aqui. Eu se data em baixo. Deixa eu limpar. Chegou a vez do silêncio. É, mãe, estou. Segura aqui. Ó, não, tadinha. Vamos lá. É brincadeira. Como deram a jogar, né, gente? Bora, segura a pergunta. Pergunta para a Kecilane. Qual é o meu animal favorito? O seu, Kecil? Cachorro? Acertou. Agora é a vez da mãe. Vai, fala que a Kecil acertou. Acertou. Vai lá, vai lá. É a vez da mãe. Vamos lá. Chegou a vez da mãe, gente. Tadinho, molhou os cabelos. Olá, Kecil. Pergunta para a minha avó. Espera aí, mãe. É de livre e espontânea vontade que você está aqui. Avó, olha para a câmera. Responde para a câmera. Vai, vem aqui, sério. Vai. Oé? É, mãe. Não. Fala aqui. Tá bom. Vai com ela, eu vou mentir. Vai sair no vídeo, mãe. Não vai, eu te obriguei. Mãe, é de livre e espontânea vontade. Vai, é o quê, mãe? Vai, fala. Tá bom, então vai. Tá. Pergunta para a minha avó agora. O que minha mãe não sai de casa sem? O que que ela não sai sem? É que aonde eu vou, eu tenho que levar. O que que é? Eu não saio de casa sem. Celular. Minha avó, vai por aí, vem você. Todo mundo sai. Minha avó, gente, acertou. Vai, a vez da minha mãe, né? Não quero surar a sua cabeça. Tá bom. Bora. Mãe, mas só estou se eu errar, tá? Tá. Qual? Ah, tá. Pergunta agora para a minha mãe. Não, você não. Qual a comida favorita da minha avó? Não sei. Você falou que eu conheci a minha avó? Qual a comida preferida da senhora? Comida? Não fala, avó. Não, eu não falo. É a senhora de vermelho. É frango? Errou. É o que? Errou. Tem que responder o que é, ué. Não, eu vou ser, minha avó. Errei. É o que que é? Falei, frango, estogonofre. Tem certeza? Tem certeza? A senhora errou. É o que? É só chiquinha. Pode furar, avó. É o garfo, assim não estoure, não. É o garfo, o que que é? Vai. Furada. Vai ver a cabeça. Ai, meu Deus. Eu tirei fora de você, ainda joguei para lá. É assim que vocês têm que fazer comigo. Eu estourei onde? Gente, não é isso. Gente, não é que ficou. Não tem raiva, vamos dar uma olhada. Vamos. Eu e eu de mim. Peraí, deixa eu lembrar, vamos ver com o Piel. Gente, segunda rodada agora. São três para cada. Agora é segunda rodada. Olha, dá ideia pra... Vamos lá, segunda rodada. Ficou o Maciel. Segunda rodada agora, mas pergunte para o Maciel. Qual é o número do meu sapato? Tem que falar, virar para a câmera. Qual é o número que a Kessinha causa? Dois. Não, Ruel. Ajuda aí, pelo menos, que a gente sabe. Trinta, nove ou trinta e oito? Trinta e oito. Errou. Mais um bom. Eu não quero por essa. Fica aqui do lado, meu, que você apareceu no vídeo. Tá, pergunta agora para a Kessilanha. Qual é a minha comida favorita? É o quê? Comida da Kess, favorita. Comida da Kess. Posso dar uma? Posso dar uma? Só duas. Vai. Tá, minha primeira é trangonofe. Ah. É uma só. Ah. Tem certeza? Fala uma só para ter certeza, não é duas não. Não é três, não é duas não. Compa aqui. Vai, fala. E trangonofe? Vou pensar muito não. Eu não sei. Compa. Vou dar uma ideia. Empadão? Tá, mas tem que ter certeza de uma só. Tem certeza de uma. Trangonofe ou empadão? Compa, gente. Trangonofe? Tem certeza? A vício é a luta? Acertou. Ah, Kessil faz pergunta fácil. Pode dar uma. A Kek vai sair seca e a mãe não acredita. Agora eu vou depender, porque eu sei porque que é essa luta. Gente, agora é a vez da mãe. Segunda rodada. Tô tratando a varietona. Bora. Segunda pergunta. Fala alta, tá? Tá. Próxima pergunta para minha avó. Qual é a cor favorita da minha mãe? Pegou. Estampada. A cor rosa, vermelho, é, vermelho, verde, errou, pergou. Ela tá queimosa. Longe, longe. Longe. Longe, dá de tempo. Ó, mãe, só pra mexer na cor. Eu falei longe. Quer ver? Fala a próxima pergunta que eu vou fazer com o Iel. Eu falei longe. Ei, eu falei longe. A água tá lá. A gente tá rindo nesse cara. Só pra minha avó. Poxa, o que é que é o Iel. Só ver se eu venho também. Qual, tá, próxima pergunta para minha mãe. Qual o perfume favorito da minha avó? Ih, não sei. Perfume? Não sei, marca de perfume. Tem várias marcas, Natura. É, Natura é uma marca, mas não de perfume. Ah, não? Ah, não. Não, pera aí. Não, tem um monte. Eu esqueci agora. Fala pra ela pra ela resolver qual dos dois. Próxima pergunta para o Maciel. Fala as vogais. É vogal, né? Vai. A, E, I, O, U, U, U. Acertou! Parabéns! Tá estudando mesmo. Conta 10 mais 10. 10 mais 10, vim. Ele andou. Aqui, ó. Matemática, ele não é bom não, né? Eu sou super brinca. Vamos lá, gente. É pra ver o que que é. A última rodada. Tá. Próxima pergunta para o Castilane. Não é fácil, não. Não é difícil. Vai. O que a gente usa para fazer estrogonofe? Ah, não. Ah, não. Não, não. É muito fácil. Ah, quer esse negócio assim? Não. A Kekê acha para fazer estrogonofe? Não, não. Então vai. Usa frango, usa creme de leite. Ah, sabe, não. Um. Dois. Usa aquele trocinho lá, mãe. Tem que falar. Tá vendo? É por isso que eu fiz. Bora. Tempero. Dez. Tempero de negócio mal. Nove. Tô faltando mais ainda. Oito. Sete. Sabe, não. Dez. Não vale, não vale, mãe. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Vamos para o outro. Não valeu. Não valeu. Deitar. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não, não. Silane, é só ficar quietinha. É, só pegar aqui. O que é? Silane. Começa o seu amante. Para, Kekê. Para logo. O que é que eu falei? Não pergunte. A outra. Não pergunte. Vai chegar, só amor. Tem que ter. Não foi, não. É só a última, linda. Eu vou falar qualquer coisa. Eu já ouvi, pode ser? Isso. Tá na beira, claro. Uma boa. Vai. Uma cor preferida. Bom, gente. Agora é a última vez. Agora não joga muito isso, meu irmão. Não molha a saia. Tá, amor. Vou deixar. Tá bom. Já molhou, né? Próxima pergunta para a minha avó. Qual é a cor favorita do João Vitor? Branco. Tem opção de duas coisas? Tem. Tem opção preto, vermelho ou azul. Branco ou preto? Tem que olhar o preto. Acertou? Ah, eu tinha respondido o branco. É mesmo. Falou o branco. Tem corrupção? Aí vocês falaram. Tem duas opções. Tem duas opções. Eu vou te responder. Próxima pergunta para a minha mãe. Que dia minha avó nasceu? Eu sei. Ela sabe, meu irmão. Ela sabe, meu irmão. Ela sabe da Renata, da avó. Eu já ouviu que saiu. Eu sabia que ela sabia. Pera aí. Qual é o número de roupa da minha avó? 50. 54. Você errou. Não vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. Nossa, que ruim, Tati. Tá aqui. Tá aqui. A Zéline nem deixou. Quando tem a minha arracanagem. Ah, João. Você tomou... Eu que queria estourar a moção. Ai, Deus. No fim, vamos dar uma molhada. Bom, gente. Foi bom, tá? Um, dois, três e já. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Para que vocês tenham gostado. Estão todas molhadas. Obrigada, mãe. Você tomou topada. Vim tomar um banho aqui de tarde. Você teve um prazer estourar a bexiga na minha cabeça. Então, gente. Esse foi o vídeo. Para que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Tchau. Beijo para todos. Tchau.